E aí galera, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar uma caixinha de ferramenta aqui ó Read.Hour 2017 Winner Uma caixinha que vem com todos esses padrões aqui de chave Chave de Philips, chave Fenda, chave de Torque, chave Estrela Daí aqui uma chave, essas outras chaves eu não sei o nome daí Essas de baixo aqui já é padrão diferenciado Vamos abrir aqui para ver, ver que eu consigo abrir aqui A caixinha não tem jeito, vai ter que destruir para abrir mesmo A caixinha da hora aí, parceria com a Banggood Eles mandaram a caixinha aqui para o canal Flavio Tech Tem que puxar aqui Está dentro de outra caixinha Aqui a caixinha Olha que bonita a caixinha Oxa, oh louco, aí sim a Xiaomi está A Xiaomi está apavorando rapaz Nossa, caixinha de ferramenta de alumínio Pensei que era de plástico esse negócio Quando a gente vê no site lá Acaba pensando que é de plástico Olha, dó de rebentar o negócio Nossa, olha Padrãozinho, hein galera Poxa, da hora mesmo, ó louco, olha tudo organizadinho Aqui é fechado embaixo Caramba, deixa eu pegar aqui Olha, é preso ainda o negócio Deixa eu largar aqui A ferramenta fica presa ali Olha, essa ponta gira aqui ainda Para você fazer pressão aqui, ó Para desparafusar essa parte gira E ali vai Os bocais Vou pegar um aqui só para testar Olha, não cai, é emantado, cara É emantado o negócio Magnetizado Vamos ver qual ponta é essa aqui Tem que pôr a mão assim, senão o Sony Acho que é legal O celular da Sony foca sozinho Da hora, né? Olha só Que qualidade de chavinha, hein? Agora o canal Flavio Tech Vai poder desmontar muito o notebook Sem problema nenhum, hein? Ferramentinha da hora aqui E aí galera? Então, ó Acabei de descobrir outra coisa Fui pegar a ferramentinha aqui, ó Philips para abrir o notebook Daí você pensa Nossa, fica tudo solto aqui Se virar de ponta cabeça Vai cair, né? É, vai cair Cai nada, galera Isso aqui é tudo emantado É magnetizado Ó, você puxa aqui, ó Ó É emantado, né? Não cai Não perde mesmo Não vai perder naquele negócio Ah, eu vou tirar essa Deixa eu virar um pouquinho Cai tudo, ó Cai nada, olha Só pegar esse Acer aqui Para demonstrar aqui O que eu consigo fazer Com a chavinha da Xiaomi Você pode segurar aqui assim, ó E daí girar Ó lá Essa parte aqui gira junto Ó O trafuso tá ali Ó, cara Deixa eu só ver se Ó, aí é emantado ainda Ó Ficou a marca na minha mão ali Da ferramenta Ó lá Ó lá É magnético ainda Fica Tá emantado O parafuso não cai, ó Pra quem quiser Estiver interessado Aí, galera Eu vou deixar o link Na descrição do canal Aí Pra quem quiser Adquirir essa Essa ferramentinha Aqui da Xiaomi De primeira Tudo de metal Aqui é emantado O negócio Aqui é emantado também Muito legal mesmo, galera Esse vídeo Foi só pra mostrar Essa ferramentinha aqui Que eu, com a parceria Com a Banggood Eles me mandaram Essa chavinha Porque eu falei Que eu desmonto muito O notebook No meu canal Então eles mandaram Esse joguinho De chavinhas aqui E é isso aí, galera Até a próxima Quem não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer o vídeo E qualquer dúvida Deixa nos comentários aí E o link dele Tá na descrição aí, galera E é isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau